Música Conversando com José Teodoro, ele que é presidente da associação Criança Feliz na UBS3 e apoio ao Centro de Recuperação Aprisco e também incentivador do projeto social nesse município de São Antônio de Azuis Ele que na manhã desse sábado, dia 12 de julho, participa de um encontro entre o ex-secretário de comunicação do Estado da Bahia, Robson Almeida e também candidato ao deputado federal, aqui no Prazer da Carne Teodoro, como é que você vê esse evento que marca a presença aqui do ex-secretário? Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui na TV Sagem, aqui com meu amigo Mascarenha e dizer que eu estou muito alegre de estar aqui com meu amigo, candidato a deputado federal, Robson Almeida esse homem que tem um trabalho prestado em Salvador, juntamente ao governo de Wagner, secretário de comunicação e filho da terra por ser filho da terra, eu estou dando esse apoio porque sei que vai ser o melhor para São Antônio de Azuis devido a muitos políticos que chegam aqui e prometem, prometem, políticos de 4 em 4 anos chega aqui, vai embora e não faz nada Robson Almeida já tem serviço de apressada aqui na comunidade, ele é um povo lá do Espinheiro estive lá com ele, na inauguração de água, fez essa grande inauguração lá e por isso é que eu estou organizando a minha equipe de líderes que me apoiou na minha candidatura para vereador para estar dando esse apoio a Robson, porque eu sei que é o melhor para São Antônio de Azuis E logando eles nessa investida, o que é que Robson Almeida poderá contribuir para São Antônio de Azuis e toda a região? Ele por ser secretário de comunicação, ele pode estar se viabilizando muitas coisas para o setor de comunicação aqui em São Antônio de Azuis Não só isso também, mas outras coisas a mais Sendo eleito, tenho certeza que ao lado de Rui, ao lado de Otto e ao lado de João Leão Eu tenho certeza que Robson vai contribuir muito para nós aqui em São Antônio de Azuis Principalmente no trabalho social, que é uma área que eu represento aqui em São Antônio de Azuis como incentivador do social, já conversamos com ele e ele tem interesse sim em ajudar a centro de recuperações ajudar a associação de bairro, enfim, fazer um trabalho bonito para que ele possa levar um voto de credibilidade do povo santo-antoniense E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.